Bem-vindos ao Pondos por Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site motofill.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pondos por Soldar de hoje, temos como moderador o André Ferreira, responsável de marketing da Motofill, para uma entrevista com o Sherman da empresa, João Carlos Novo, no mês em que a Motofill completa 40 anos de assistência. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Pondos por Soldar. O meu nome é André Ferreira, vou ser o vosso anfitrião hoje. E para o melhor convidado, para o melhor primeiro convidado, não há ninguém melhor que o Sr. João Carlos Novo, Sherman da Motofill, homem que já lidera o projeto da Motofill há 30 e muitos anos. E a minha primeira pergunta começa por aí. Como é que a Motofill Motores e Fisla IDEA, que vai fazer 40 anos este ano, passa para a Motofill SCA, com delegações em Espanha, no México, no Brasil, equipamentos espalhares por todo o mundo. O grupo, que está em metalmecânicas, que está na aeronáutica, que está na indústria automóvel, como é que foi que isto aconteceu ao longo destes 40 anos? Bom, boa tarde a todos. Não é muito fácil explicar tudo isto, tudo tem uma consequência, portanto, isto foi fruto de muito trabalho, portanto, e de, efetivamente, de algumas necessidades e de alguma agilidade nossa, e esperteza, essencialmente, de algumas pessoas que tínhamos na equipe, de procurarmos necessidades e encontrarmos soluções para os nossos clientes. Tudo isto tem uma razão de ser, o mundo da robótica, como sabem, portanto, os motores elétricos é uma coisa que vem de trás, portanto, foi o meu pai e o irmão que tiveram essa agilidade, portanto, e a capacidade de desenvolver a Motofill, portanto, e criar a Motofill, e criar esse produto, baseado numa tecnologia que já existia. Para mais tarde, parecemos nós, e facilmente, me apercebi que não era futuro, portanto, não era futuro nem para a família, nem para mim, pessoalmente, seguir o projeto da Motofill a fabricar motores elétricos, fio de cobras maltado, portanto. Um dia, por necessidade de um cliente, que foi muito fácil, portanto, nós fabricávamos também máquinas de soldura tradicionais, portanto, as convencionais que toda a gente conhecia da época, e um cliente solicitou uma máquina especial, e esse foi o clique para que nós saltássemos para aquilo que é hoje a Motofill, portanto, é um cliente que ainda hoje é nosso cliente, é cliente toda a vida da Motofill, e criou essa génera de oportunidade. Na altura, começámos a desenvolver as primeiras máquinas especiais, com alguns colaboradores, nomeadamente, ainda um ou dois ainda residem na Motofill, e eles estavam a trabalhar connosco, para onde eles estavam na área de projeto, e quando começámos a desenvolver a máquina, percebemos que, efetivamente, fazia falta criar uma equipa. Equipa essa que era a base de tudo, ponto de partida de tudo. Na altura não foi fácil, portanto, isto depois deu muita volta dentro da Motofill, portanto, nós começámos a desenvolver, além das máquinas especiais, esse mesmo cliente desperta-nos a atenção para uma necessidade que tinha, que era automatizar uma soldadura, automatizar uma soldadura fabricando equipamentos mais ou menos especiais. Não seria bem a solução, seríamos para uma coisa que era a robótica, a robótica era uma grande novidade, na altura só havia um fabricante que tinha colocado algumas máquinas em Portugal, umas quatro ou cinco máquinas em Portugal, e foi uma luta, portanto, de encontrarmos uma solução. A solução essa que foi desde o primeiro dia que nos apareceu foi a FANUC. Na altura não foi fácil conseguirmos a representação da FANUC, foi uma coisa extremamente difícil, porque nós não éramos conhecidos no mundo da soldadura, a robótica em Portugal estava a dar os primeiros passos, e a FANUC era uma empresa japonesa, longínqua, eu tinha a dificuldade da comunicação, não conseguia falar inglês, e tive essa dificuldade. Permaneci e fui a bastantes feiras internacionais, bater-lhe à porta até que um dia encontrámos um espanhol, portanto, que falava espanhol e facilitou a comunicação, e na altura veio o presidente da FANUC Europa e o presidente da Ibérica, a Portugal, a Motofil, e deu-nos a representação. Os primeiros robôs que nós vendemos foi através de uma empresa inglesa, portanto, que na altura era a época S600, que representava a FANUC na Europa, e logo num curto espaço de tempo, com a aproximação que tivemos com o presidente da FANUC Europa, nos deu a representação. A partir desse momento, começámos a caminhar o nosso caminho, o nosso percurso na era da robótica. Não foi fácil, portanto, nós não tínhamos tecnologia, também havia muito pouco em que a gente pudesse tirar ideias para desenvolver os nossos produtos, tivemos que ser um bocadinho criativos à moda antiga, com sistemas ainda rudimentares e tal, mas foi o primeiro grande passo que demos, e foi o caminho do sucesso da Motofil. Os anos passaram-se, em 98 deu o que se deu, portanto, e foi o momento do clique para a nossa liberdade total para desenvolvermos novos produtos. Aí foi quando nós apostámos no mercado ibérico, nomeadamente Espanha, criámos a nossa primeira delegação em Espanha, reforçámos a nossa equipa técnica, fomos buscar elementos que ainda hoje estão connosco para nos ajudar a desenvolver os produtos. Começámos a imadir o mercado ibérico, portanto, Portugal e Espanha, facilmente nos tornámos o maior player em Portugal da robótica, pela relação que a gente tinha com os empresários, eram nossos clientes, nossos amigos, e abriram-nos as portas para nós fazermos disto uma grande oportunidade para saltarmos pelo mundo. Logo de seguida foi Espanha, em Espanha os anos foram excelentes, desde 98 a 2004, tudo aquilo que fabricávamos estava vendido por natureza, porque éramos agressivos comercialmente, o nosso produto tinha muita qualidade, os nossos clientes recebiam-nos bem e eram os melhores vendedores que tínhamos em Espanha. Portanto, essa foi a grande chave do sucesso da Motofill, foi clientes satisfeitos, produto de qualidade, ou produto de qualidade, clientes satisfeitos. Se calhar vou fazer aqui uma pausa antes de falarmos destes últimos anos da Motofill, sobre toda esta fase dos últimos 15 anos, 2005 até agora, porque também se fizeram coisas muito importantes, e vou fazer uma pergunta sobre a robótica. Se souber responder. Sim, sabe? De certeza. Sobre a robótica. Que ainda há muita gente que tem algum receio ou tem alguma... Tem pouca informação sobre o assunto. A robótica substitui o fator humano? Não. A robótica veio ajudar os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, facilitar tarefas, porque os robôs não vão tirar nenhum posto de trabalho a ninguém, pelo contrário. Há muito trabalho que antigamente se fazia no base de esforço físico, de certeza que nós, os nossos filhos, os nossos netos não estão nada na disposição de fazerem aquilo que faziam os nossos antepassados e é óbvio que essas tarefas têm que ser facilitadas. Além de tornarmos as nossas equipas, as nossas empresas mais profissionais, tornámos-las mais competitivas com a automatização. O robô faz parte dela, portanto, é um elemento. E fazendo agora então a transição, porque o Motofill não faz só células robotizadas, ele tem vindo a desenvolver outras áreas de negócio, ou seja, isso também acontece nas metalmecânicas e nas empresas em geral, esse fator humano, não só com robôs, mas também com outros equipamentos, também acontece a mesma coisa? Com certeza, nós temos estado atentos ao mercado e as oportunidades surgem e nós temos capacidade para desenvolver o que seja, em qualquer área que seja, para atividade, incrível. Nós somos uma empresa e à semelhança daquilo que há um ou dois colaboradores nossos designaram, portanto, a ideia não foi minha, mas foi de um colaborador que está conosco, que foi o Pedro Campos, que a determinada altura um dia estávamos ali os dois fora e disse, com uma expressão muito própria dele, epá, nós somos uma empresa de 360 graus. E ele, epá, nem estava a ver bem o que é que ele me estava a transmitir com os 360 graus. E disse, já viu que nós estamos em todo o lado, fabricamos para tudo, para os hotéis, para os aviões e efetivamente é uma realidade. tudo o que tenha metal e tudo o que tenha desenvolvimento, para nós termos capacidade para o fazer. Então, esta visão 360 e a nossa capacidade de atacar todas as áreas do mercado, do metal, também nos dá aqui uma visão única sobre o que está a acontecer atualmente com a pandemia. Ou seja... Sim. Qual é a sua opinião? Com isto, a pandemia foi um problema, mas foi uma oportunidade. Portanto, nós não vimos a Motofill, nunca viu nada, nenhuma crise como um problema. Portanto, nós, felizmente, temos esta coragem, esta capacidade e o sacrifício de passar por estes momentos a fazer grandes investimentos. Este foi mais de um, portanto. A história da Motofill sempre revelou que efetivamente tínhamos a capacidade, essa capacidade para o fazer. Tivemos a disponibilidade mental, também é muito importante, para correr o risco e fizemos-lo com sucesso. Até hoje, as crises todas que passámos foram com sucesso. Esta da pandemia, ao contrário daquilo que passou com muitos dos nossos clientes e com os mercados onde estamos, nunca afrouxámos, nunca tirámos o pé do pedal, pelo contrário, passámos a desenvolver novos produtos. Hoje, ou aliás, amanhã ou dentro de dois dias irão ser projetos, novos projetos anunciados, vamos lançar mais unidades industriais. E numa altura destas, é um contrassenso o Motofill estar a fazer aquilo que faz, ou que vai fazer. Mas foi a chave do grande sucesso do Motofill. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque temos tempo para pensar, a pressão dos nossos clientes é muito menor, temos tempo para desenvolver os produtos e temos tempo para fazer aquisições, é oportunidade, compramos melhor e temos uma grande momento de oportunidade que é saber selecionar as pessoas nestas alturas, porque a disponibilidade também é muito maior para captarmos para a nossa equipe, para bons técnicos. A internacionalização é muito importante para o Motofill? Sim, é importante para o Motofill, para qualquer empresa que se queira fazer crescer. Portanto, a internacionalização não é fácil, é um grande risco. É preciso ter muita coragem, muita determinação, é um passo muito complicado e duradouro. Portanto, não é uma coisa que se parta hoje para ter sucesso amanhã. Todos os nossos projetos, onde estamos hoje, portanto, já são alguns países, com as nossas próprias delegações, tivemos um percurso muito longínquo. Tivemos sorte em acertar com as pessoas, mas essencialmente o importante de tudo isto são as equipas que a gente leva para lá para fora. Nós somos uma empresa portuguesa e temos o hábito e o costume de levar colaboradores nossos que já estiveram connosco aqui, conhecem a nossa cultura, conhecem a nossa empresa e o produto e também conhecem alguns clientes. tivemos a sorte de ter acertado para nas pessoas que estão do lado de lá. O restante nós sabemos fazer a partir daqui. Agora, o dia-a-dia e viver em países com alguma dificuldade, com um problema da segurança, também temos que ter as pessoas em conta que têm que ter coragem para estar do lado de lá. A Motofield teve essa sorte. Podemos não ter tido essa sorte e o projeto não ter tido sucesso conforme já tivemos alguns fracassos também na área da internacionalização. Mas para uma empresa do género da Motofield que vende tecnologia e quer estar na linha da frente e quer estar de alguma forma consolidar projetos cada vez mais longínquos, é importantíssima a internacionalização. Mas é preciso muito dinheiro para fazer suporte a um projeto deste tipo. É preciso investir muito e tempo e disponibilidade não só da equipa mas minha que foi eu que passei por esses momentos todos, sacrifícios, viagens, foram anos muito complicados. Nós estávamos a viver uma situação, uma recessão brutal em Portugal quando lançámos o projeto do Brasil. Tivemos que levar para lá as nossas equipas todas. Na altura foi a única alternativa que nós encontramos no momento para salvar a Motofield porque nós estávamos muito sustentados no projeto na Península Ibérica, Portugal e Espanha. e num período muito curto estamos a falar de 2, 3, 4, 5 meses conseguimos arranjar a alternativa do mercado brasileiro e México na altura também que foi mais duradouro mas o Brasil foi o que deu o suporte a Motofield desde 2001 perdão desde 2010 a 2013 2014 em que nós estávamos completamente parados em Portugal e Espanha portanto com uma vendas de 70% menos. esse foi um projeto de sucesso já passámos muitos momentos difíceis no Brasil não nos ausentámos do Brasil por responsabilidade que tínhamos com os nossos clientes outras empresas nossos concorrentes fizeram nós mantivemos e o sucesso hoje nós estamos aqui a viver o dia a dia hoje é o segundo ou terceiro mercado da Motofield à semelhança daquilo que temos com o México que também foi um projeto muito difícil hoje temos lá uma equipa estamos a consolidar a equipa e o sucesso começam a aparecer os negócios e o sucesso é aquilo que todos nós sabemos mais recentemente vamos avançar com mais dois países dois projetos de internacionalização vai ser um percurso precisamente igual ou muito semelhante àquilo que aconteceu no Brasil e no México sem dinheiro nada se faz sem disponibilidade também não sem sacrifício então é que não se faz mesmo nada então podemos definir estes últimos 15 anos que ao caso acabamos de não falar nisto como sem sacrifício não se faz nada nada se faz e coragem é preciso muita coragem e determinação para irmos para sítios onde menos esperamos falando em coragem e determinação o Sr. João Carlos tem uma visão privilegiada sobre a maior parte dos empresários da indústria metal e mecânica conhece muitos deles a nível pessoal a nível da amizade felizmente tenho boa relação exatamente qual é o balanço que faz nestes últimos 15 anos da indústria metal ou mecânica a indústria metal ou mecânica em Portugal vamos falar do nosso mercado português em Portugal já passou por duas ou três transformações tivemos uma equipa ou aliás uma empresa gerida por dois irmãos que de grande sucesso foram os pais da transformação da metal ou mecânica em Portugal portanto desenvolveram processos desenvolveram mercados desenvolveram produtos foram pessoas que deram trabalho a meio Portugal no mundo da metal ou mecânica e hoje temos dezenas para não dizer centenas de metal ou mecânicas que foram provenientes dessa empresa portanto não vou falar de nomes e isso foi um momento que há 15 anos foi uma revolução total no mundo da metal ou mecânica isso trouxe coisas muito boas mas também ter coisas menos boas porquê? porque hoje temos demasiadas metal ou mecânicas estão individualizados portanto não colaboram pouco o mercado não está em Portugal está fora os homens da metal ou mecânica não estão organizados não têm são pequenas e médias empresas temos uma dezena de empresas com alguma capacidade em Portugal são nossos clientes são nossas referências e a única forma que esta gente tem de alguma forma de se fazer crescer é unirem-se juntarem-se e tornarem-se mais fortes é um problema em Portugal porque não há união portanto cada um leva vai por sua conta e acho que falta aqui um mentor portanto à semelhança daquilo que foi há 15 anos atrás desses dois irmãos de conseguir conciliar chamar as pessoas chamar os fabricantes e criar em dimensão que foi aquilo que essas pessoas souberam fazer e durante uma década os grandes projetos em Portugal em Espanha e em outras partes do mundo houve dezenas de pequenas empresas metal ou mecânicas que hoje são médias que foram revocadas por essa por essa família portanto isso é um mérito e gostaria muito que isso se voltasse a repetir portanto à semelhança daquilo que aconteceu com com esta empresa aconteceu com a Motofill nós desenvolvemos se hoje somos o que somos porque efetivamente também tivemos essa janela de oportunidade portanto desenvolvemos montes de equipamentos para todos os setores de atividade onde eles estavam e fornecemos muitos equipamentos para fornecedores deles portanto parceiros de negócios deles isto foi uma das chaves do desenvolvimento da metal ou mecânica em Portugal neste momento não estamos a conseguir fazê-lo da mesma maneira falta aqui alguém com capacidade de liderança com humildade para chamar as pessoas chamar os empresários fazê-los sentir a necessidade que o mundo tem porque nós temos qualidade sabemos fabricar temos um problema não temos dimensão as nossas empresas não têm dimensão para ir para o mercado internacional se conseguissem fazer as associações não têm funcionado é difícil de explicar o porquê se calhar porque também não há coragem de terminação de um ou dois empresários e o fazer portanto e quando tentam fazer há sempre o problema do individualismo nós queremos ser os donos ou os reis disto tudo isso tem um problema grave reis de que é de nada ou de muito pouco eu prefiro ter um porcento de muito existe este problema e este é o sentimento que eu tenho as metalomecânicas algumas estão a investir em equipamentos que não o deviam de fazer e há outras que deviam de investir muito mais nomeadamente naquilo que nos toca a nós portanto que é o mundo da robótica automatizarem-se para serem competitivos hoje o mundo da metalomecânica em Portugal está apoiado no mercado que é o mercado francês a qualquer momento pode ser um grande problema para os empresários do mundo da metalomecânica em Portugal porquê? porque estão a ir a reboque porque o António vai eu também vou isto tem sido eu que estou de lado de fora vejo isto de uma perspectiva diferente visitos falo com eles e fico desfocado porque falta essencialmente uma coisa que se chama estratégia não há não existe vão por inércia estão nos mercados de oportunidade foi uma oportunidade do mercado francês mas estão todos repartidos cada um no por seu lado a fazer o seu e agora já se nota outra coisa que é a concorrência já estão a fazer concorrência os próprios portugueses no mercado francês porque os franceses também já estão a abrir o olho portanto quando nós lá chegámos ou quando há cerca de meia dúzia de anos ou talvez uma década se começou a ir para o mercado francês o asse tinha um preço de venda hoje o asse está a subir e os preços estão a baixar alguma coisa não está a correr não está a correr da melhor forma e a concorrência cada vez é maior no mercado francês para dar aqui uma imagem de comparação vou partilhar um episódio pessoal porque há aí uma nova geração de pessoas um bocado mais novas agora com futuros empresários e não só quadras de empresas com um bocado com jovens pronto falando um bocado de mim com quase metade da solidariedade e eu lembro uma viagem que nós fizemos fomos visitar um cliente sim felizmente fomos visitar um cliente à Eslováquia e eu lembro-me que fiquei muito chocado porque entrámos numa fábrica e eram coisas forjentas tudo sujo máquinas umas em cima das outras não havia corredores quase definidos algumas máquinas a trabalhar um três ou quatro pares outras sem ninguém e eu fiquei muito chocado e disse isto isto não é nada e o Sr. João Carlos disse-me e ficou-me na cabeça tu tem calma porque Portugal há 40 anos não era muito diferente ou menos pronto e aí que chega à minha pergunta para esta para esta nova geração eu preciso compreender de uma forma clara qual foi este percurso se conseguir consegue dar uma imagem que era uma metáloga mecânica há 20 ou 30 anos para uma metáloga mecânica era uma serralharia portanto o nome de metáloga mecânica já era um nome muito recente eram serralharias que foram transformando e foram vivendo portanto mas hoje já não vamos passar por isso portanto Portugal nos últimos 20 anos mudou muito essa filosofia porque apareceram os filhos empresários ou dos charralheiros se é que se pode dizer com outra formação com outra visão do negócio o acesso hoje à informação e ao conhecimento daquilo que se passa lá fora e das empresas das multinacionais é fácil portanto é segundos na época que eu comecei era extremamente difícil não havia telemóveis não havia só havia o telex e é óbvio que se a gente queria ter adquirido conhecimento de alguma coisa tínhamos que procurar o mundo viajar muito hoje não é preciso viajar hoje viaja-se com o computador viaja-se na internet portanto está longe estamos muito muito longe essas empresas onde nós fomos visitar estão muito longe hoje de onde está Portugal Portugal hoje tem tecnologia nós sabemos fazer as nossas empresas já têm o mínimo de organização qualquer metáloga mecânica hoje está munida de engenheiros de doutores na época não eram pessoas de trabalho enfim que nasciam do trabalho muito próximo de casa de um serralheiro que faziam os portões e daí saíram as metáloga mecânicas e era aquilo que tínhamos aquela que nós visitámos na Eslovénia na Eslováquia e por esse mundo fora que ainda hoje visitamos é a semelhança daquilo que era Portugal há 20 anos mas daqui a 10 anos se lá formos está completamente diferente porque há semelhança como visitámos esse cliente já lá tinha um filho que era engenheiro e que estava a dar os primeiros passos na empresa de certeza que hoje já foi há 3 ou 4 anos que lá estivemos hoje se lá encontrarmos se lá formos vamos encontrar uma surpresa agradável foi a mudança isso acontece com a entrada da nova geração aqui no Botofilo foi precisamente a mesma coisa o meu pai tinha uma empresa que era aquilo que era foi aquilo que ele teve capacidade para fazer dentro das suas dentro do seu esforço físico na altura trabalhávamos ainda hoje eu também trabalho um bocado mas o esforço físico era na base da transformação do ferro hoje fazemos tudo muito de forma muito muito mais profissional se é que se pode dizer e com muito mais engenharia falando um bocadinho na alma e chegando também aqui um bocado à parte final deste podcast na sua opinião quais são as maiores dificuldades e vantagens em gerir um negócio também eu não posso dizer que é dificuldade ou mais dificuldade ou menos dificuldade eu tive sorte portanto ao contrário de que muita gente não tem sorte com a família o meu pai acreditou e depositou confiança em mim e na minha irmã mas pronto eu como líder desde o primeiro minuto em que se deu este passo para criarmos a nossa fábrica aquilo que é nosso hoje da nossa equipa dos nossos trabalhadores com uma cultura e uma mentalidade diferente desde sempre e foi assumido pela família quem liderava o projeto que era a minha pessoa a minha irmã não tem sido um problema o meu pai acreditou e acho que essa tem sido e foi a chave do sucesso da Motofield sei perfeitamente bem e reconheço que nem tudo que faço faço bem portanto mas felizmente tive a sorte de ter uma irmã que não me condena pelas coisas que são menos bem feitas quando tenho um problema só uma solução é ajudar e para isso ela tem contribuído e com sucesso portanto isso tem sido o meu apoio para o desenvolvimento e na minha ausência representar-me aqui na Motofield e acho que foi uma grande aposta e uma decisão que tomámos eu e a minha irmã de ser o liderário e ter a maioria do capital da Motofield essa foi a chave do sucesso da Motofield Para finalizar este podcast gostaria de deixar alguma mensagem não só para quem nos ouve mas também para a indústria para os nossos clientes para os nossos colaboradores E pá aquilo que eu tenho a dizer aos nossos colaboradores portanto isto este projeto efetivamente não é meu é nosso não sou uma pessoa pessimista pelo contrário sou uma pessoa muito otimista acredito na equipa que temos isto deve-se efetivamente àqueles que me acompanham ao longo dos anos e alguns foi uma grande parte da vida portanto isto também é deles portanto tem a participação de todos os colaboradores da Motofield mas principalmente naqueles que passaram ao meu lado e que estavam mais próximo a mim que mais sofreram que são os que mais sofrem no dia a dia pelo meu caráter a forma de eu enfrentar as coisas e a coragem deles tiveram-me a suportar e contornar os problemas e os do dia a dia portanto não foram tão poucos como isso foram muitos mas felizmente sempre soubemos dar a cara e quando chega o momento dado estamos todos alinhados que isso é muito importante ter uma equipa que sofre mas alinhada e eu também alinhado com eles é um mérito portanto é um mérito e isso deve-se a toda esta gente que está aqui no dia a dia na nossa Motofield e que o trabalho deles está à vista portanto apesar de eu muitas vezes não valorizar as pessoas de uma forma em que eles gostariam valorizo à minha maneira da forma como sei e como quero e como posso mas reconheço o trabalho de toda a gente portanto quando há uma dificuldade ou algum colaborador nosso passa por um momento menos bom o primeiro a estar na linha da frente sou eu e pronto fiquei-me sempre a ajudar quem mais necessita portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra então vamos falar das coisas que não mudam Sr. João Carlos há bocado falou da agressividade comercial e que parte do sucesso da Motofield parte desta nossa abordagem ao mercado o que é que ainda não mudou da forma como se fazem negócios em relação com o cliente o ADN da Motofield não se vai perder e espero conseguir transmitir aliás é isso o meu trabalho do dia a dia tentá-lo transmitir aos nossos comerciais àqueles que permanecem connosco mas quero ver se eu tenho tempo de fazer para os meus filhos e aos meus sobrinhos que vai ser a grande aposta na próxima década não perderem a relação com o nosso cliente nós temos a Motofield tem um diamante e não são as máquinas da Motofield não são os edifícios da Motofield é a carteira de clientes que nós temos que temos que louvar porque sempre os tratámos bem foram privilegiados sempre dentro da Motofield e a relação que eu tenho com eles não é uma relação normal portanto é uma relação conheço os clientes quase todos a Motofield no mundo não tinha por necessidade nem por obrigação de o fazer faço porque gosto desfruto daquilo que faço e adoro estar com os nossos clientes que tanto dão sustentabilidade a esta casa e sem eles nós não conseguiríamos viver nem teríamos tido o sucesso que tivemos temos clientes fiéis na nossa vida da Motofield desde o primeiro dia até o dia de hoje e espero que os filhos dele continuem com os nossos isso é o trabalho de casa que nós vamos ter que saber fazê-lo que é passar a mensagem é quem vem a seguir isso foi o meu pai que me transmitiu aproximação com o cliente é muitíssimo importante então e não se compra conquista-se e penso que foi um processo que se veio e falou-lhe também do seu pai que se veio a fazer ao longo destes 40 anos como celebrar este ano e então a minha última pergunta é para os próximos 40 se só pudesse dizer uma frase o que é que diria para ficar aqui escrito na Motofield para toda a gente ver? não é fácil pois não mas para todos os colaboradores e para a nova geração que vem a seguir replicar o sucesso que a Motofield tem ou teve nos últimos 20 pós 20 que vem à frente já não quero 40 só 20 crescer Isto tem uma piada interna porque muitas vezes discutimos os objetivos comerciais e como é que vamos definir e a resposta é sempre a primeira resposta pelo menos é sempre qual é que é o objetivo? Crescer É crescer Com isto nos pedimos do primeiro episódio do Pontos por Soldar quero agradecer ao Sr. João Carlos por ter tido a disponibilidade para estar aqui connosco e quereres ter sido o primeiro convidado espero que venham a ouvir os próximos episódios Foi imposto Pontos por Soldar um podcast produzido pela Motofield